Nessa questão aqui de concurso temporário, que foi muito legal pra você, você falou até antes aqui do podcast que você ficou mais tempo do que tava previsto, né? Sim. Que tava previsto pra um ano, você ficou dois anos e pouco, não foi isso? É, porque a validade dele era um ano, podia prorrogar por mais um, só que era muito difícil isso acontecer, né? Geralmente você faz um ano, porque a gente era pra trabalhar no censo, né? Demográfico, que acontece de 10 em 10 anos. E aí, naquele período, veio a pandemia. Então, o censo não tinha como acontecer, né? Simplesmente parou tudo, não tinha como sair pesquisador de casa em casa, era impossível fazer isso. Então, a gente também não foi mandado embora nem nada. A gente continuou, né? Os analistas continuaram. Então, nosso contrato foi prorrogado. Então, aquele concurso que, a princípio, eu ia estar ganhando um bom salário ali durante um ano, acabou que eu fiquei praticamente dois. Ah, legal. E durante boa parte do período eu estava de home office. Então, a pessoa podia se dedicar a outras coisas, inclusive, pra estudar pra concurso. Sim. E isso que eu queria te perguntar, né? Porque o concurso, quando você passa, assim, normalmente, né? Nesses grandes concursos, principalmente da administração direta e tal, ele vem com a estabilidade. Sim. Que é uma benção e pode ser também, às vezes, um demônio ali na vida da pessoa, né? Porque gera um comodismo, às vezes a pessoa para ali. Você não acha que essa questão de você entrar no concurso, que era muito legal, que era bom, mas que, ao mesmo tempo, você sabia que tinha um prazo de validade ali, que ia terminar, não fez você se movimentar, às vezes estudar. Muita gente deve ter passado, às vezes, que estava na mesma situação que você em outro concurso. Você criou algo incrível, assim, que foi muito conteúdo para o YouTube. Você vê isso legal? Você conhece outras pessoas que passaram em concursos, às vezes, e fizeram da estabilidade ali um negócio para se encostar, sabe? Que acontece bastante e fica com uma vida parada. Cara, acontece muito mesmo. Isso daí, principalmente, na minha área, da área bancária, né? Porque, assim, eu costumo falar que, para a pessoa, ela entrar em um concurso público, uma das áreas mais tranquilas, né? Assim, para você entrar, obviamente, você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar e tal, é banco, porque banco tem concurso quase todo ano. E um volume muito grande, né? Quando abre, é muita vaga. É muita vaga. Por exemplo, Banco do Brasil abriu ano passado, 6 mil vagas, né? Tem expectativa para a Caixa esse ano, início do ano que vem. Possivelmente, vai ser por aí, né? Em torno de 6 mil vagas. Então, é muita vaga mesmo. Então, o que que acontece? Aquela pessoa que ela entra, às vezes, num concurso bancário, e ela não tinha como objetivo ser bancário, né? Porque tem uma rotina totalmente diferente e tal. Às vezes, ela acaba se acomodando mesmo, né? E aí, ela fica ali, você vê que o bancário não cresce, fica parado. E muitas vezes, a pessoa que entra nova e que aí está com aquela pegada de, não, vou crescer mesmo, às vezes, ela dispara no banco. Quando ela vê um ano de banco, ela já assumiu uma carteira de gestão. gerente, já está ganhando super bem e tal. E consegue evoluir, né? Em relação àquilo do concurso público que você perguntou para quem está temporário, na minha opinião, e para mim, também ajudou muito nesse sentido, né? Você saber que é temporário, então você saber que, cara, tem que fazer alguma coisa. E tanto que foi por isso que eu tirei esse sonho meu da gaveta, né? De gravar. Foi durante esse período, porque eu falei, poxa, daqui um ano, um ano e pouco, a qualquer momento, eu posso ser mandado embora, né? Mandado embora não, vai acabar meu contrato, né? E eu ia ter que sair. Então, o que eu vou fazer? Aí, eu como economista, beleza, podia até ter mestrado. Você vai procurar emprego aí? E tá foda, cara. É desesperador, né, cara? É, aí eu encontrava assim, poxa, vai trabalhar oito horas ali por dia, vai ralar para caramba, né? Como todo trabalho, você rala para caramba aí, dependendo da área que você está, para ganhar dois mil reais, assim, com mestrado. Eu falei, não, não tem condição. Então, eu peguei e falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, eu comecei a gravar as aulas e lançar lá, né? Então, eu acho que isso daí, a pessoa, ela conseguindo um concurso temporário, pelo menos para ela se manter, né? Que muitas vezes, a pessoa precisa trabalhar, né? Não é todo mundo que pode só ficar em casa estudando, né? A maioria não pode, né? A maioria não pode, exatamente. Então, ela faz isso dali, ela consegue entrar e durante aquele período, ela já vai aproveitando para continuar os estudos, né? O negócio é não parar. Sim, sim. E quem tem essa visão, né, cara? Passa em outro concurso, sabe? Cria alguma coisa nova e também se desenvolve na carreira, né, cara?